É a Serra do Cuso, Camuxinga E só serra, hein? Ó, nós já estamos no cume da Serra da Camonga Assuma numa pedra, que fica bom É, são 10 horas e 42 minutos, horário local 11 horas e 42 minutos, horário de Brasília São Paulo, Paraná, etc E o primo está ali, ó Nós estamos um pouquinho abaixo do cume da Serra da Camonga Ô primo, daí então avista mais, né? Avista algum povoado daí? Alguma cidade? Maravilha, você falou que maravilha é pra cá também? É, maravilha é pra lá Avista a Torre da Maravilha Ah, a Torre da Maravilha É, é só serra pra cá, hein? E aqui, ó Lá do quase sul Santana, do Ipanema Santana, do Ipanema E a casinha que a gente tinha visto lá da Serra dos Macacos E lá da Serra dos Pintados A casinha branca está ali Ah, fica aqui perto dos pés de pau Pra baixo do pé de pau Eu já vou lá, primo Tchau, tchau Tchau, tchau